Na barra funda, é sem perigo, assim que eu sigo, dessa maneira No sapatinho, emicida do Cachoeira E vai chegar aqui, vem na moral, enquanto os caras não voltam com o instrumental É sem brisa, não precisa brigar, porque não precisa Cê tá com o money aí? Leva uma camisa Daquela linda palestra rapaziada Tendo emicida, rua é nóis, é love quebrada Aquelas que o coração manda, cê tá ligado como é, né tio? A essência é a propaganda Se a gente não mostrar, nós não vende Só que tem os moleque aí, que nem entende Nós tem que alimentar as crianças, porque o rap tem que seguir com mais esperança Pra frente, tá ali como se fosse uma bandeira E a gente segue no rap, dessa maneira Toda terça-feira, as rimas de primeira e nunca emunda Não importa se é quarta ou segunda, ou o dia que for, irmão É rima boa pro meu camarada Cruzando pelas madrugadas Sabe como é o bagulho Sem caixa, sem bumbo e é preciso Mostrando aqui só em uma sessão de improviso Esses são os meus cristais Que passeiam por entre as notas Como as notas do Miles ou do Coltrane Amigo, não se abeste Firmeza total, então satisfação Quem falou aqui nessa parada, meu mano Veio que qual é a última do ano Mas daqui a duas semanas tem a primeira E a gente já tá brincando mesmo sem brincadeira Nós não tá de bobeira, nós não paga madeira A gente vai com Deus no coração como as freiras e os padres Firmeza então, alô meu compadre, minha comadre Eu chego aqui só pra mandar um salve Aquele que é estilo de morro Sabe como zorro Que desce o bagulho e que não é cachorro Nós não fecha com safado não Nós tá aqui fazendo rap bom e de coração Como se fosse lá na batalha do real Eu me sinto feliz como na rinha dos MCs Embaixo da luz que quem manda é Jesus Como se fosse a velha calçada da Santa Cruz É por essa, por outra, que a rima segue Se o beat é ampliado tem essência de rap De reggae, de blues Da norte, da sul, da leste, da ueste Mas pega o que tem de bom, amigo, investe E faz o bagulho seguir assim Tranquilão, no sapatim E os cara falha da hora Sessão de rap mesmo, tio Você escuta os cara com xixais Escuta os assubil Quando sente que vem da alma Tem os manos que de canto ouve o bagulho Até bate palma e fala assim É que é da hora e não é moda E quando os cara faz freestyle e vai na bunda É muito bom Foi o primor ex-clama É o primor ex-clama Ricine Marcial, down as caldas Vem o limbo É o primor ex-clama Ex-clama, irmão, seis Vem o time Mas um boot Que todas as minas te dão mole Que o risco que cê viva é verdadeiro Fala loucazima, parceiro Dizem que tá chovendo dinheiro Que todas as minas te dão mole Que o risco que cê viva é verdadeiro Olha só o que acontece Talvez seja coisa do dia É o último dia da chocolate É o último dia da tecnologia Acabou de parar o Cerato E não dá pra falar com algum robô Filha da puta, se fizer mais uma vez eu te mato O robô tá sendo controlado Por alguma empresa Mas ele nunca vai tirar as coisas da nossa cabeça Assim como eu boto esse goleiro na mesa Pra quê? Pra que flua um pouco mais de nós Porque assim como a rua É nós essa voz A voz que emana, que é plana A gente vem aqui no meio da semana E não importa se oferecem uma grana Porque não vale o valor desse coração que a alma explana Senhora hoje, parceiro Tamo junto na moral Não é querer ser sobrenatural Surreal Nem querer montar uma estatal É o estilo mais natural possível Mas chamaram Rael, homicida, camal E parece a senhora de outro nível Mas não outro nível de querer ser melhor Outro nível de fazer o bagulho direito E representar um só Um rap Verdadeiro Rip, hop, break, grafite É tão real Que a gente às vezes nem precisa de beat Bota a caquela Bota a favela Bota o pedomínio Que a gente vai e bate na panela Como se fosse um raciocínio Raciocínio explícito Como se fosse lírico O mesmo empírico A gente faz um tom satírico Como quando você é vencida Porque é muito fácil falar da alma Quero que eu falar de vida Basta pra alguns parceiros Fazer o bagulho direito Pegar no microfone E representar com respeito Alguém ter respeito Por outras paradas Por isso que os caras Chegam na favela e falam I love quebrada 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 Caralho parceiro Alguns amigos estão fazendo barulho É bem melhor Porque ficar em casa Ter essa pera Só fumando bagulho I love quebrada I love quebrada E o quebrada é o seguinte Não parceiro É 10 e 10 É 20 Igual o Mano Brown Igual Racionais MC Por causa deles Eu confesso Que hoje em dia eu tô aqui Ouvi E consegui aprender E espero que com a nova geração Cês consigam entender Mas só uma nova geração Que prospera Porque se não tiver uma nova geração Já era É o seguinte Vamos fazer a nova geração Respeitando a antiga E fazer as duas gerações Se formar como amiga Vai acabar com as intrigas Vai acabar com as tretas Porque senão só é isso Que os caras vão falar nas letras É por isso que é um dia Que os caras falam mal Não preciso citar nome Eu sei quem é real Todo mundo é muito fácil Rimar com ao Rimar com tal Mas que adianta Você só rimar Se for mais um igual No asiatas Tem que falar Um orgulho de respeito Com todo o meu Muito obrigado parceiro Quem sabe é Deus Deus pode dar essa oportunidade Deus se bem recebido Mesmo em outra cidade Vindo lá de Niterói No meio da roça Fazendo algumas letras Que esforça Volta a batida Que é isso mesmo Já é a salva de fome Meu parceiro Melo já quer Joga a mão pra cima parceiro O filho que tá chovendo dinheiro Que todas as milhas te dão mole Que o mundo que seria verdadeiro Joga a mão pra cima parceiro O filho que tá chovendo dinheiro Que todas as milhas te dão mole Que o mundo que seria verdadeiro Eu já falei pros meus parceiros Eu quero mais é que tem dinheiro Eu sou real no meu trabalho Disco é o mesmo que filho Tem na loja Demorou Vagabudo independente da moral Busca melhor Só quem falou que meus rádios Eu sou caô Eu sou geral, tô tranquilo Não sou tempo, tô morrendo Você vive fantasiano Hip hop tá crescendo Fala que é revolução Mas nem sabe o que tá sabendo Tô vendo Fale de ver Você é real no braço em cima Se dedicando muito mais A fala rock nas rimas Você é criminal Chega a pique com as milhas Não tem lá E desistir com o macabundo Bota a mão pra cima Tal porque é grito faz Tal porque é vil Nas regras do triplo manipulando Apareceu o garrão lá atrás Agora aquilo tá na de fazer também Quais? Traga o som real Vida de azul e de esquecer Esse desconto sistema Bota com o que grava Mas seu neck doce bola Vem com sangue Mão de alma estrava Tu batizava Nas sementes de ilusão Engenho do senhor dinheiro Te mantém na plantação E ele pode, pode virar Debora Com a melodia Muita rima Pode decorar Amigo, a vida me ensina Isso não pode enganar Eu não preciso de platina Deus me deu brilho no olhar Bota a mão pra cima, parceiro E se que tá chovendo o dinheiro Que todas as minas te dão mole Tudo que se vive é verdadeiro Bota a mão pra cima, parceiro E se que tá chovendo o dinheiro Que todas as minas te dão mole Que o mundo que se vive é verdadeiro É Bicina, Camão, Marechão, Rael, Iberiaque, Roger, Evandro, Vivo, Chocolate Muita luz, família, ou só Parabasila Muita luz Meu Deus Muito bem Muito bem